Esse é o aspirador industrial da Markelan, modelo CRE09, motor de dois CVs, está ligado no 220V trifásico, aqui é a entrada e aqui é a saída, tá bom? Vou dar uma ligada, ele para mostrar o funcionamento, tá bom? E não tem reservatório também, tá bom? 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 Não tem reservatório também, tá bom?